Oi, pessoal. Rodrigo. Cacau. Nós somos os Reatores. Bem-vindos mais uma vez ao canal. E estou super ansioso para assistir esse episódio de Casa do Dragão. Sempre. Toda vez a gente fica ansioso para assistir. É, mas é porque o último foi muito absurdo, assim. As crianças lá, aquela luta deles. Aí depois que gerou aquele climão lá entre as duas famílias. Foi. E o moleque pegou o dragão e agora ele é dono do dragão. É dono do dragão. Se fosse o dragão, eu não queria que ele fosse meu dono. Eu ia falar assim, eu não vou ser seu. É, cara. Seu malvado, me roubou. Bom, o episódio se chama O Rei das Marés. O Rei das Marés. Não tenho ideia. Vamos nessa? Vamos. Eita. Então foi o Cornis. O Rei? Não. É o Cornis, né? O pai delas. O marido dela. Eita, caramba. Eu acho legal porque o negócio já começa assim, né? É, a gente dá uma informação pesada. Eu sou o próprio sangue do rei, o mais próximo do rei que ele tem. Beleza, bom irmão. Não pode levar suas palavras por treinamento. O rei. O rei é meu, por todos os direitos. Meu cousin, o rei, vai ter sua língua por isso. Mas não é um rei que assiste o Iron Throne esses dias, boa irmã. É uma rei. É uma rainha? Ela que era a rainha que nunca foi, agora ela é, né? Eu fiquei na dúvida se ele estava falando dela ou da Alicente. Vigi, agora também não sei. Mas eu achei que ela agora assumiu o trono, né? O trono desse lugar ali, né? Porque o trono geral é da Alicente. É, ainda é dela. E do Viserys. É. O que é isso? Algum bicho. Um dragão? Não. Parece, né? Parece um ovo. É, ovo de dragão mesmo. Uai, então... Mas ele estava... O que será que ele abriu para tirar esse ovo? Um caso azul, sei lá. Esquisito. É, não sei como é que funcionam essas paradas. O fim do final. Ei, tu está grava. É o Filodela. É grande. E ela está grávida do tio. I don't expect you to learn high Valyrian in a day James should honor the traditions of his forebears. Bonitinho. Joffrey, come. Isso já é outro? Não, peraí. Não, era aqueles. Os dois, né, que tinha antes. O pai tá fazendo nada, né? Cara, como é que fica a grávida do tio, hein? Entre os Targaryen, isso é normal. Quem tá governando é ela, né? Reinando, né, na verdade. Então acho que é isso que o cara quis dizer lá, né? O poder tá bem na mão dela mesmo. Erica, você precisa esperar. Eu sou Eric, sua graça. O que você disse? É sobre o princípio. Houve uma situação delicada em seus apartamentos. Eita. Ah, não, tadinho. Vixi! É, agora tá... Quem vai lá? Damon. Ai, que agoninha, esses negócios na cabeça. Coitado. Tá... ...terrô, tadinho. It's been so long. Oh... You want to affirm your position for Lucerys. To be called his Velaryon successor. Who is that? Oh, gente! Não tem mais um. This is Aegon. Eita, foram os gêmeos, então. And this is Viserys. 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 Not that is a name. Fit for a king. Oh! Nossa, caralho. Então ela tem quatro filhos e vai ter mais um. Aham. Nossa, que agonia danada. Será que isso é chá mesmo, hein? I was fetching the printed wine and I put it on his table when I turned. And I asked him to stop your case. Eita. You must believe me. Caraca. Esses filhos dela. É. São... Umas peixe. I believe you. You do. But what I worry about. Is what others might believe. I haven't told anyone. You told Sir Eric. And Talia. And now me. Eesh. You might think you're trying to besmirch the prince. Or worse. That you're the sort of girl that might have enticed him in the first place. Oh. And you know what happens to girls like that. Oh. Hmm. Cara. É aquele chá de aborto ou é chá pra matar? Eu acho que é pra matar, hein? Tô achando que isso aí... Hmm. Acho que é o de aborto. O de aborto. Cara, que moleque. Não, sem noção. Odiável. Os dois. É. Desce. Dá uma surra nesse maligno. Olha, que bicho safado, nojento. Cresceu, né? Olha. Nossa. O que é hoje? Mereceu. Hum. Não tenta tão difícil, mas nunca será suficiente para você ou o pai. Hum. Você viu a Diana? Ela deveria vestir para os filhos? Tadinha. Oh, meu Deus. Por que ela abraçou ela? Porque ela é a mulher do filho dele. Ah. E aí ela ficou com pena, bichinha. É. Um machucado. É. Mas não dá pro rei fazer nada mesmo não, né? É. É, eles estão alegando que eles estão mantendo o rei meio dopado, assim, pra não ter condições de decidir as coisas. Eita. Os meninos ficaram bonitos, hein? Muito, muito bonitos. E todo mundo olhando os bichinhos, tadinho. Nossa! Ah, o menino do olho, ó. Essas brincadeiras vão acabar arrancando outro olho. O negócio tá pra valer aí, né? Pois é. Sei lá. Parecia. Eu acho também. Eita. Porque foram eles que machucaram ele. Horroroso. Ela podia falar, né, que libertou ele. Pra ele ser feliz. Eita. Eita. Se ele tivesse mandando matar o... O filho. O Leanor. É. Também sei lá. É. Dá pra entender por quê, né? É. Oh, agora esse rei tá passado, gente. Eu acho que seria melhor ele ir embora. Não, né? Não, né? A música do ar e o fogo, você acredita ser verdade? Eu tenho um sonho. Se você me deseja, então me defende. Não, né? Eu tô meio delirando, hein? Não, né? Eu acho. Eu acho que ele tá fora. Tipo, não adianta conversar com ele. Por isso que eu acho que ele tá meio dopado mesmo. Né? O castelo que ele fazia, todo cheio de teia. É. Simbólico mesmo. Essa teia de aranha apareceu no começo também. Eu ia falar, né? Hum, hum. Ai, gente. Não é muito sofrimento. Coitado. O bicho já tá mais pra lá do que pra cá. Eu quero ter um sopa, Otto. É o dia, sua graça. Amanhã. Eita. Vem, vai ter treta nesse jantar aí. Com certeza. Tá tipo assim, eu tô doente, mas não tô burro, não, cara. Exatamente. Eu tô maluco, não, velho. Ai, gente, coitado. Nossa, eu preferia... Gente, coitado. E a dignidade da criatura, que não existe mais. Ele tá sem o braço? Não, ele tá só dobrado ali. Eu acho que ele... Eu acho que ele tá sem o braço. Nossa. O cara tá chegando na costela ali, sei lá. Hum, hum. Gente, ele tá pura caveira. Nossa, aquela ali tá bizarra, mano. Ei, tudo tá horrível. Tá, então o Corlys não morreu, né? Ele tá com uma febre lá perto da morte. Hum, hum. Tá igual esse. Hum. E as rainhas que estão no comando, né? Eu sou o Senhor Corlys, o próximo filho. Seu próprio sangue. O sangue. A verdadeira e impetível sangue da casa Velaryon, passa por minhas veintes. Como ele faz em meus filhos, o antigo de Laenor Velaryon. Você servei-me na curteza de deixar os filhos de ouvir. Ixi. O que você sabe do sangue Velaryon, princesa? Eu poderia cortar minhas veintes e mostrar para você. E você ainda não iria reconhecer. Ah, cara. Isso é sobre o futuro. É sobre nós. Se eu te agradecer com alguma resposta, eu vou começar por me lembrar da Corte que há quase 20 anos atrás... Chegou o rei. Nossa. King Viserys de House Targaryen. Que porra. Vai, velho. Vai, amigo. Mostra quem manda aqui. É. Por isso que ele não bebeu o negócio, viu? É. Porque ele não queria estar dopado. E ele vai brigar pela filha. Top demais. E nem avisou ninguém que... Pois é. E na hora que ela falou... Ele falou para o Otto que só organiza o jantar. Para aí. Eu quero jantar com a minha família. Nossa, tadinho, gente. Caracas. Com a coroa. Tadinho. Nossa. Só essa caminhada aí já custou uns meses de vida para ele. Tadinho. Quando chegou no final, ele fala e cai duro no chão. Ai, que agonia. Eu vou sentar no chão hoje. Vai. Toma. Ai, meu... Tadinho. Vai. 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 Ah, não. Eu disse que estou bem. Vamos lá. Nossa. Que esforço danado. Me mostrou a caminhada toda. Todinha. Tadinho. Fez isso pela Hanever? Uhum. Com certeza. Eu não entendo. Eu entendo a pena. Eu entendo. Eu entendo a venha. Eu entendo. Eu entendo. seu verdadeiro sonho, Lucerys Velaryon. Na verdade, a Princesa Rhaenyra me informou do seu desejo de marcar seus filhos, Jace e Luke, com o Senhor Corliss, Baelor e Rhaenor. A propósito. Uhum. Ai. Bicho. Hã? Se retire, amigo. Já passou da hora. Pronto. Allow it. Do not forget yourself, baby. That is no true Valaria. No nephew of mine. Good to you, Chambers, you have said enough. Osiris is my true bond grandson. Pronto. You, no more than the second son of Thriftmark. You. I will not see it ended on the account of this. Vê, já tô querendo violência. Já quero espada no pescoço aí, véi. Ele vai fazer. Seu filhão são bastardos! Ih. Ele tá querendo, tá pedindo. Ele tá pedindo. Is. Pronto. A whore. Vim. Vim. Cortem a cabeça. Ele vai cortar. É. Caraca, sua língua Olha lá a língua Eu não quero ver não, já vi demais Boa, Damon Tá aí, gostei Porque chamou a mulher dele de meretriz, né? Gente Cara, que doideira foi essa, do nada Pareceu que tava cortando um bolo E a galera fez uma língua inteira, assim Pra mostrar Ainda bem que eu não vi isso Juntaram a cabeça da criatura? É o morto, não é? Ou não? Não sei É Não O que estão fazendo? Estão preparando pra enterrar? Sei lá Agora que eu vi que cortaram aqui A língua ficou do lado de mim Cara, que doideira é essa? Essa galera mata o outro Na maior, assim E um Oh, não aconteceu O bicho pediu Ele pediu Ele tava Já Ela tá olhando Um prazer pro troço, né? E a galera ainda vai jantar, ó É, o jantar que ele... Ai Já pensou o hambúrguer de língua? Da língua do cara ali Você viu que o filho da Alicent Deu um sorrisinho, tipo Ele não tava querendo, eu acho Que ela lencesse E eles se dão bem, né? Os irmãos Desde aí Ah, que moleque insuportável Ai, ridículo Ai, cara chato, gente Isso sempre foi um desgosto pra ele É, porque ele sempre gostou da união, né? Sempre Ai, cara... Ai, cara... O olho dele caiu Ai, cara... Ai, cara... Ai, cara... Caraca, essa bochecha dele tá bem feita, hein? Porra, eu fiquei emocionado com isso É... Muito bonito mesmo Coitado, cara Ele sempre prezou pela união, né? E pelo bem de todos É verdade É verdade E por isso Ela tem minha gratidão Boa Aceita, pelo amor de Deus Boas, elas vão ficar amigas de novo E tudo mais... Awww Eita, olha aí. Espero que seja sincero, já estou aqui pensando, caraca, daqui a pouco elas estão trocando facada. Ou então elas estão falando assim, olha. Bicho horroroso. Ai, ridículo. Caraca. Ah, não. Isso aí. Isso aí, vai. A paz se instaura de um lado e a guerra do outro. É, não sei o que eu quero, porque o rei está aí sofrendo, cara. Mas esse menino tem que se impor. E esse aí é um bocó. Ai que ai. Chega. Que lindo. Gracinha, está vendo? Segurou a onda. É, segurou mesmo? Mas o clima está pesando, cara. Olha, ele doido para mandar porrada. É. 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 O Gaiman que está rindo? Eu acho que é. Vamos ter alguma música. Coitado do rei, cara. Está arrasado. Eita. Veio. Olha isso, cara. E ele falou com ela, falou assim, com licença, né? Tipo, alguma coisa assim. Bem feito. Ele é muito mais divertido que esse bicho feio. não. Não, eu não quero mais, eu não quero ver nada de ruim acontecendo aí não. Aham. O rei vai morrer. Deixa o rei... Tomara que ele parta em paz essa noite, depois de ver tudo isso. Eu acho que ele, como ele está vendo que está todo mundo bem, mais ou menos, né? Ele vai morrer. Vai morrer. Ih, vai morrer agora. Gente, ficou muito bem feito, hein? Quando o bicho fala que a língua dele... Ficou mesmo. E o olho? O fundo. Ih, vai morrer. Ai, tadinho. Botar um porco, cara. Eita! Lembra que ele não tinha dragão e tinha ganhado um porco? Sim, acho que... Acho que é isso, hein? Aí. Ah, ah, ah. Final tribute... To the health of my nephews... Jace... Luke... And Joffrey. Ridículo. Que raiva. Strong. Let us drain our cups... To these three... Strong boys. I tell you to say that again. Why? It was only a compliment. Do not think yourself strong. E pronto. Ai, meu Deus. Só porque o rei foi embora ele fez isso. Covarde ainda por cima. Isso, Damon. Bota um respeito aí. Pelo amor de Deus. Agora eu tô gostando desse bicho. Vai, Damon. Faz alguma coisa. Parece que esse bicho aí vai enfrentar Damon. É. Depois de ter visto ele cortando a cabeça do outro. É. É. Os moleques vão se matar, cara. Vão embora mesmo. Mas elas ficaram amigas de novo. Olha que legal. É, foi sincero. Deixe-me ver os filhos de casa. Parece. Return on Dragonberg. Se a gente colocar o papo em dia. Essa é a amante do Damon. Exatamente. Não acredito que ele ainda mantém contato. Acho que a Neura também... Opa. Espiã, ó. Tadinho. É agora que o bichinho se vai. Não. Fica até o fim da temporada. Vai lá. Resiste. Faltam quantos? Dois? Ela é bem companheira mesmo. Ele tá achando que tá falando com o Iron Ero. Será? O Prince que foi promissado. Eu não entendo a palavra. O Prince. O Prince. O Prince Eglon. Ele encontrou o reino. Contra o frio. E o escuro. E o escuro. É você. Ah, não. Você é o que. Fala o nome da Haníra, por favor. Véi. Sério que vão entregar isso num delírio? E ele vai morrer, o que é pior. Você tá falando com quem? Ela... Ela vai fingir que não aconteceu nada. Ela tá achando que é com ela? Não sei o que se passa pela cabeça dela também. É. Porque a Haníra perguntou especificamente isso naquela hora. Uhum. E ele não falou porque tava... É, acho que agora caiu a ficha, sei lá. Mas ele tá achando que é a Haníra. Eu entendo, meu filho. Ela vai aproveitar disso? Com certeza, absoluta. Mostrou o quê? A Haníra só é legal e ela é uma falsa. E esse treco aí é o quê? Acho que é o... A... A bengala? Não, é a daga... Aquela daga que... Que ele matou... Não, que passa de mãos em mãos, velho. Ah, tá. E aí... Que a... Que a Arya matou o Rei da Noite lá no Game of Thrones. Não, mas... Será que... Oh, gente... Morreu. Nossa, caveira pura. Será que ele tava? Caramba. Eu tô... Eu não sei. Eu tô emocionado com... Com ele, cara. Eu tô... Tô... Sei lá. Me atingiu isso aí, viu? Não sei. Eu sempre gostei muito dele. Mas o que que tinha... Eu também. Eu achei que ele sempre foi muito apaziguador, né? Ele... Ele... Ele queria simplesmente... O bem de todo mundo e do reino, né? E teve... Teve uma... Uma vez que ele falou, assim... É... Cara, será que eu vou ser lembrado como um... Um rei que não fez nada, que não aconteceu nada no meu reinado, assim... Aí o outro... Não sei se foi o Otto ou se foi o... Não, acho que foi o... Aquele outro é a mão do rei que antes... É... Que era o pai... Ah, é. O que morreu. O cara que morreu queimado. Uhum. Falou... Cara, às vezes é melhor você ter um período... Um governo de paz, não sei. Eu lembro dessa história, dessa passagem. Lembro. E agora... Vendo isso aí... Ele indo embora... E... Sei lá. Ele... Ele tomou várias decisões aí agora... Essa coisa aí da... De caminhar até o trono... Né? E unir a família, assim... Não sei. Eu fiquei emocionado com isso. Mas é mesmo, porque eu achei bem forte a cena. Né? Tipo assim... Eu entendi o que você disse com relação a ele sempre... Tá presente ali pra fazer uma coisa de valor pro reino. É. Isso que eu senti. Ele queria fazer uma coisa de valor. Né? E... Ele vendo essa situação de tudo dividido... Dessa guerra toda... Especialmente porque a Ranira tá sem o filho do cabelo dourado, né? Prateado. Então... Ele sempre quis colocar ordem nisso. Né? E fazer com que ela sempre fosse respeitada por quem ela é. É. E eu acho que... Ele se sentia um pouco... Fracasso, assim... Porque ele não conseguiu unir as famílias ali. Ele conseguiu... E agora no final, claramente, ele tava falando com a... Com a esposa morta, né? Tipo assim... Sim. Não mais. Pô... Fiquei emocionado com... É. Acho que é porque eu tenho essa ligação com ele desde o começo, assim. Eu sempre achei que... Não sei. Eu sempre gostei dele. Uhum. Do jeito que ele fazia as coisas, das atitudes e tal. É. Eu acho também que ele era um bom rei. E agora... Triste, né? Tadinho. É. Acabar desse jeito. Sim. E, caramba, é muita treta, cara. É. Eu acho que a melhor coisa dessa série é esses momentos de tensão entre os familiares ali, saca? Um primo querendo... Sei lá. O sobrinho querendo matar o tio. Ou ao contrário. Não. É. O tio querendo matar o sobrinho ali. E vice-versa. E vice-versa. E vice-versa. É. Pelo menos as duas parecia que fez as pazes mesmo, assim, né? Eu acho que as duas fizeram as pazes mesmo. Assim, eu vi isso. Agora, olha pra você ver. Então, quando o rei tava conversando, ele não tava falando com a Rhaenyra. Ele tava falando com a ex-mulha dele. Sim. Ah. Mas e aquele negócio? Não. Peraí. Você diz... Ele conversando agora com a... Com a Alicent. Isso. Cara, é porque a Rhaenyra perguntou especificamente aquilo. Eu acho que ele deu uma resposta fora de hora ali. Às vezes o cara fica muito tarde. Ainda mais nessa situação. Não sei. Aí ele achou que era a Rhaenyra ali na beira da cama. Dava delirando já à beira da morte, cara. E aí ela vai se aproveitar. Não acredito, bicho. Eu acho que ela vai se aproveitar. Eu acho que a Rhaenyra tava sendo muito sincera. Ela também tá querendo, tipo assim, sentindo esse negócio dessa amizade. Mas eu acho que ela tem um quê de maldade. É. Se ela se aproveitar disso é maldade. Sei lá. Mas eu também não sei se ela... Será que ela acreditou? Não é possível que ela acreditou. Simplesmente acreditou que ele tava falando com ela. Eu acho que ela não acreditou, não. Tanto que ela se afastou e ficou assim meio na dúvida. É. Ela não é burra. Ela só é meio... Ela é má. É. Ela é ardilosa, sei lá. Eu sabia, não. Tipo, não ia acabar na paz, todo mundo amiguinho, né, cara. E o bicho ali usando o trocadilho de strong, que strong significa forte em inglês, né. E é o sobrenome do pai verdadeiro deles. Não, é demais. Vê, que bicho... Tô rindo, mas eu tenho muita raiva desses dois, cara. Aquele ali falando... Ah, se você quiser se satisfazer de verdade... Nossa, que ódio. Cara, que maluco chato, bicho. Aquele ali, sabe que ele merecia? É. Vê, a diferença de criação dos filhos da Rhaenyra pros filhos da Sarah. É diferente. Não é possível que seja, assim, só a pessoa em si. A criação tem a ver aí. Você que é mãe, você sabe. Oh, completamente. Não tem nada a ver esse negócio de sangue azul. O negócio é criação. Criação, né. Os dois meninos muito. Dão de mil a zero no cabelo prateado. Vão combinar, né? É, véi. Tristes. Faltam dois. Faltam dois. Vamos ver. Tô curioso pra ver. Eu não tenho a menor ideia. Eu não li os livros. Eu não peguei spoiler nenhum. Nem eu. Não sei de nada. Eu nem sabia... Quando começou a série, eu nem sabia que elas iam aparecer adultas e tal. Sim. Parece que a maioria da galera já sabia que isso ia acontecer e tal. Que ia mudar as atrizes. Eu não sabia de nada. Eu não sabia também, não. Eu tô empolgado. Tô querendo ver. E agora? O que será que vem por aí? É. E você? Gostou desse episódio? Diz aí pra gente se a gente falou alguma besteira de coisas que já passaram. Porque acontece, galera. Primeira vez que a gente tá vendo, às vezes a gente perde. E tem muito detalhe. Ah, uma coisa que eu queria falar. Eu tenho certeza que aquela menina que mexe com aranha, centopeia... Não lembro se ela é irmã deles. Desculpa, galera. Mas eu tenho certeza que ela ainda vai ter algum papel. Porque mostrou muitas vezes ela balbuciando as coisas meio sem sentido e mexendo com os insetos assim, sabe? É verdade. Como se ela tivesse... Será que ela é uma bruxa? Uma fada? Será? Uma coisa assim... Ia ser massa, hein? Ia ser massa demais. Porque aí eu ia crescer aquela mosquinha pra ver as coisas e ia falar com ela... E tipo assim, no universo de Game of Thrones isso tem a ver. Isso existe. Tem a ver. Completamente. Deixa aí seu comentário. Patreon fora do Brasil. Apoia-se no Brasil pra ganhar episódios antecipados, galera. A gente já, com certeza, já tá no final da série. Já acabou a série pra você que tá no Patreon ou no Apoia-se. Beleza? Vai ajudar demais a gente. Tchau, tchau. Tchau.